No Rio de Janeiro, onze horas, vinte e cinco minutos. Está entrando no ar, grande jornal Rio Notícias. Jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de Qualidade. Apresentação, Cláudio Soares e Vânia Barbosa. Olá, hoje é quinta-feira, onze de outubro de dois mil e dezoito. E hoje é o dia internacional da menina, segundo a ONU. E o dia nacional da prevenção da obesidade. E esses são os destaques desta quinta-feira. Manchete. Recursos da saúde para a zona oeste do Rio vai cair mais de trinta por cento na área de atenção primária. E INSS Digital deixa de cumprir o tempo estimado para a liberação de aposentadorias no Rio de Janeiro. Supremo Tribunal Federal confirma a estabilidade para trabalhadoras gestantes. Prazo para emendas ao orçamento do ano que vem pode ser adiado para novembro. Novo presidente do México vai convocar cinquenta mil novos agentes para a segurança pública. Países do G24 pedem as grandes economias que parem com a guerra comercial. Grande Jornal Rio Notícias. Locais. Os funcionários do Hospital Municipal Evandro Freire, na ilha do Governador, zona norte carioca, decidiram entrar em greve. Eles reclamam de más condições de trabalho e afirmam não terem recebido os vencimentos referentes ao mês de agosto. Os sindicalistas informaram que apenas 30% dos funcionários terceirizados estão trabalhando e que a situação pode piorar caso os salários não sejam pagos e as condições de trabalho não melhorem. Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde informou que diante da crise fiscal e com as dificuldades financeiras, as secretarias municipais de saúde e fazenda trabalham juntas para buscar os recursos necessários para realizar os pagamentos. E a chuva forte que caiu no Rio de Janeiro desde o fim da tarde de quarta-feira causou transtornos para os moradores da capital fluminense e da região metropolitana. Entre os bairros mais atingidos estão os da zona norte, como Madureira e Penha. Em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, várias ruas ficaram alagadas. Na Avenida Doutor Manuel Teles, o motorista chegou a ficar ilhado e teve que se abrigar no teto do automóvel. O lugar onde mais choveu foi o município de Resende, com 106,2 milímetros. Os bairros da Penha e Piedade são as áreas onde mais choveu aqui no Rio, com 47,4 milímetros na Penha e 43,6 milímetros em Piedade. Os cortes no programa Saúde da Família, previstos para o ano que vem, vão ser maiores nas regiões mais pobres da cidade. A Comissão de Atenção Básica do Sindicato dos Médicos do Rio, divulgou um levantamento que comparou o projeto de lei orçamentária anual, enviado duas semanas atrás à Câmara dos Vereadores, e a Lei Orçamentária Anual de 2018. No estudo, a atenção primária vai perder 450 milhões de reais. A Prefeitura já havia anunciado o corte de 400 milhões só nas clínicas da família. A redução do orçamento para clínicas e centros na Zona Oeste vai ser superior a 30%. Em abril deste ano, o INSS informou que iria diminuir o tempo médio de resposta de 150 para 45 dias. Mas seis meses após o Instituto implantar o INSS digital, os segurados afirmam que a espera por um retorno passa de quatro meses para o pedido de aposentadoria e dentre outros benefícios. Ainda segundo o órgão, em março de 2018, antes da implantação do INSS digital, foram 25.664 benefícios concedidos. E no mês de setembro, já com a plataforma digital em funcionamento, foram 17.702 benefícios deferidos. A Superintendência Regional do INSS aqui no Rio informou que estão focados numa gestão que vise diminuir esse tempo médio de concessão. No Rio de Janeiro, 11 horas, 29 minutos. Cultura e Lazer Olá Jade Marinho, quais são as novidades do Cultura e Lazer de hoje, Jade? O Cintos num Céu de Diamante está em cartaz no Teatro Clara Nunes. Sem exatamente um enredo único, mas apontando diversas pequenas histórias e situações interpretadas a cada canção, o espetáculo traz clássicos e músicas, lados B, do mítico grupo inglês. O ingresso custa R$ 80,00. O espetáculo acontece às quartas e quintas, sempre às nove da noite. O Teatro Clara Nunes se localiza na Rua Marquês de São Vicente, número 52, dentro do Shopping da Gávea, na zona sul do Rio. A lana cultural Sandra de Sá promove aulas gratuitas de balé para crianças a partir de seis anos. As aulas acontecem toda quinta-feira, às cinco da tarde. As inscrições são feitas na própria lana cultural. Para outras informações, ligue para o número 3365-6039. A lana Sandra de Sá fica localizada na Rua 12, quadra 19, no Guanduun, em Santa Cruz, zona oeste da cidade. O Centro Cultural Banco do Brasil está com a exposição Jean-Michel Basquiat gratuita em cartaz. A mostra inédita no país é uma retrospectiva dos trabalhos do artista, com mais de 80 quadros, desenhos e gravuras. Ele desenvolveu um estilo novo e expressivo e se tornou um dos destaques da retomada da pintura figurativa na década de 80. A entrada é gratuita e o local funciona de quarta a segunda, das nove da manhã às nove da noite. O CCBB fica na Rua 1º de Março, número 66, no centro do Rio. Os astrônomos do Planetário fazem observação do céu às quartas e sábados, mas com um tempo bom e sem nebulosidade na Gávea. A sessão gratuita começa às seis e meia da noite, na Praça dos Telescópios, com distribuição de senhas, meia hora antes, na Rua Vice-Governador Rubens Berardo, número 100, próximo a PUC-Rio. Os visitantes podem colaborar, doando um quilo de alimento não perecível, a campanha de ajuda a comunidades carentes do Sesc-Rio. A Fundação Planetário dá informações sobre esse e outros eventos também, abertos semanalmente ao público pelo telefone 20880536. E essas foram as novidades do Cultura e Lazer de hoje. Eu volto amanhã com muito mais. Até amanhã, Jade Marinho. Até amanhã, Jade. Previsão do Tempo Rio e Niterói, com céu nublado, a umidade relativa no ar é de 94%. Para amanhã, a previsão é de céu parcialmente nublado e agora, na Ilha do Governador, 25 graus. Grande Jornal Rio Notícias Nacionais O Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico reafirmou em reunião extraordinária a decisão de manter desligadas as usinas termoelétricas despachadas fora da ordem do mérito, isto é, cujo custo da energia é mais alto. As usinas foram acionadas no início de setembro e permaneceram em funcionamento até o último sábado. A decisão foi motivada pela avaliação de que houve melhora nas condições de armazenamento dos reservatórios das usinas do Sudeste e Centro-Oeste. O acionamento das térmicas foi aplicado para as usinas com custo variável unitário, até R$ 766,00 por megawatts, e dizia respeito a um conjunto de 14 usinas. Pesou na decisão do Comitê, que é responsável pelo monitoramento das condições de abastecimento e pelo atendimento ao mercado de energia elétrica do país. O Supremo Tribunal Federal confirmou que as emissões dos empregados dos Correios devem ser motivadas. Essa decisão vale somente para os funcionários da estatal. O caso foi decidido com base no julgamento feito pela Corte em 2013, quando o Supremo entendeu que os empregados dos Correios não têm estabilidade no serviço público como os servidores efetivos. Mas a rescisão unilateral do contrato de trabalho por parte da empresa deve ter motivação. E após a decisão, a empresa entrou com o recurso no STF para que o acordão do julgamento fosse esclarecido. E de acordo com a tese definida no julgamento, deve ser aplicada em todos os casos em tramitação na Justiça. Ainda no dia de ontem, o STF confirmou que trabalhadoras gestantes têm estabilidade no emprego e não podem ser demitidas durante o período de gestação. Apesar de o direito estar previsto na Constituição, a confirmação foi necessária diante de um recurso de uma empresa que contestava a concessão do benefício quando a mulher descobre a gravidez após ser demitida, estando a gestante em pré-aviso demissional. Por oito votos a um, seguindo o voto divergente do ministro Alexandre de Moraes, o colegiado entendeu que o direito à estabilidade durante a gravidez foi positivado na Constituição como um dos primeiros direitos sociais para proteger a maternidade. E o prazo para a apresentação de emendas ao projeto da Lei Orçamentária Anual de 2019 pode ser adiado para o dia 8 de novembro. Inicialmente, a data final seria o dia 20 deste mês, mas o presidente da Comissão Mista de Orçamento, o deputado Mário Negromonte Júnior, do Progressistas, disse que encaminhou o pedido para o presidente do Congresso, o senador Eunício Oliveira, para estender esse prazo. E segundo Negromonte, esse adiamento foi pleiteado por deputados e senadores por causa do segundo torno das eleições deste ano. E a comissão iria examinar e votar, nesta quarta-feira, quatro emendas que concedem créditos suplementares de aproximadamente 83 milhões de reais. No Rio de Janeiro, 11 horas e 35 minutos. Ciência e Tecnologia Olá Bruna Moura, bom dia. Quais são as novidades de Ciência e Tecnologia de hoje? Olá Vânia. Uma agência criativa desenvolveu um robô programado para aprender a desenhar a partir de fotografias. Em nove meses, o Android foi ensinado a aprender diversos tipos de traçado. Karel, como é batizado, garante bons olhares e é considerado melhor que muitos artistas. No entanto, não é capaz de recriar uma obra. Já o governo de Israel resolveu adiar o primeiro programa de exploração lunar do país. O planejamento estava marcado para ocorrer para dezembro e foi adiado para o próximo ano. Segundo a Space L, haverá uma nova data pela empresa privada americana SpaceX, que vai fornecer o foguete para transportar a sonda para o espaço, atrasando o lançamento para o início de 2019. Para relembrar a infância, um aplicativo da Turma da Mônica reúne acervos com a história da Mônica, Magali, Cebolinha, Cascão e muitos outros personagens. A digitalização está aí para preservar justamente essas memórias, sem precisar do espaço físico. O aplicativo Banca da Mônica está disponível para os sistemas Android e iOS e vai contar com edições entre 1950 e 2016. Já uma espécie de ave mantida em um cativeiro de Singapura recebeu uma prótese parecida como um capacete em uma parte do bico. O animal da espécie Kalal recebeu a peça, pois foi submetido a uma cirurgia para a retirada de um tumor. Em julho, funcionários notaram um rasgo de 8 cm no bico do Kalal e suspeitaram que fosse um câncer. Como o tumor estava afetando uma parte do bico, grande parte do tecido foi retirado e no local foi colocada a respectiva prótese. E fecha as notícias de ciência e tecnologia de hoje. Eu volto amanhã com muito mais. Até amanhã, Bruna Moura. Até amanhã, Bruna. Grande Jornal Rio Notícias. Em dia com a economia. Cadernetas de poupança com aniversário hoje reina 0,5000%. Dólar no câmbio comercial cotado a R$ 13,7296 para a compra, R$ 13,7303 para a venda. E o euro no câmbio comercial cotado a R$ 4,3177 para a compra, R$ 4,3189 para a venda. Valor do salário mínimo R$ 954,00 e inflação de setembro medida pelo GBM, que é o índice geral de preços do mercado, foi de 1,52%. A Bovespa opera em alta de 0,03%. Grande Jornal Rio Notícias Internacionais. Um ciclone com ventos de até 165 km por hora atingiu a costa leste da Índia, onde 300 mil pessoas abandonaram suas casas de modo preventivo e dois homens morreram. O fenômeno, classificado como tempestade ciclônica muito severa, entrou em terra firme às 4h30 da manhã do horário local, de acordo com a Agência de Notícias Indiana. Nos ventos acompanhados de chuvas torrenciais, arrancaram árvores e derrubaram postos de energia elétrica. O governo do estado determinou que as pessoas abandonassem suas casas em cinco distritos. As escolas permaneceram fechadas e as autoridades recomendaram aos pescadores que não entrassem no mar. 10 milhões de norte-coreanos sofrem com problemas relacionados à desnutrição. Além disso, um relatório divulgado pelo Programa Alimentar Mundial mostra que 40% da população precisa de ajuda humanitária. No país governado por Kim Jong-un, uma a cada cinco crianças sofre de raquitismo, uma doença que compromete o crescimento por causa de uma carência de vitamina D e também do cálcio. De acordo com o porta-voz, apesar da gravidade dessa situação, o programa pode ter que reduzir a ajuda que oferece a Coreia do Norte por falta de verba. O órgão de ajuda alimentar, vinculado à ONU, que gostaria de reservar 52 milhões de dólares à Coreia do Norte em 2018, ainda precisa de 15 milhões e 200 mil dólares para financiar seus programas e também evitar cortes em seus projetos de assistência alimentar. O presidente eleito do México, Andrés Manuel López, Obrador, declarou que vai convocar 50 mil novos agentes para as distintas forças militares e policiais do país, em meio à escalada da violência criminal. Ele acrescentou que fará a convocação a partir do primeiro dia do seu mandato, no dia 1º de dezembro, dirigida aos jovens que queiram integrar tais instituições. O futuro presidente destacou que os novos agentes terão boas condições de trabalho e segurança social, e que a convocação faz parte de um plano conjunto de segurança, que será revelado mais adiante. Os ministros das finanças de países em desenvolvimento do grupo de 24 nações, cujas economias têm sido afetadas pela agitação dos mercados, pediram às principais economias que reformem o sistema comercial global, em vez de descartá-lo. Os mercados emergentes têm sofrido com saídas de capital, pressionando assim suas moedas e elevando os custos de empréstimos conforme investidores evitam ativos de risco, devido à intensificação das tensões comerciais entre os Estados Unidos e a China, e também ao aumento da taxa de juros no país da América do Norte. O G24 reúne países em desenvolvimento e emergentes, incluindo o Brasil. No Rio de Janeiro, 11 horas e 41 minutos. Giro de Repórteres. Governo anuncia aumento de vagas para acolher dependentes químicos, e a repórter Cintia Moreira tem mais informações. O presidente Michel Temer anunciou nesta terça-feira que vai aumentar de 6 mil para quase 9 mil e 400 o número de vagas custeada pelo governo para acolhimento voluntário de dependentes químicos por comunidades terapêuticas. A previsão é que sejam investidos cerca de 90 milhões de reais. Estimativas do governo apontam que com a verba será possível fazer 28 mil acolhimentos anuais nas instituições. Segundo Temer, os recursos vão ajudar os dependentes químicos a se reinserirem na sociedade. Por iniciativa do Ministério da Justiça, do desenvolvimento social, da saúde, com apoio do planejamento, enfim, de todo o governo, está se promovendo a reinserção, a recuperação daqueles que se desviaram dos propósitos de uma sociedade mais tranquila, daqueles que em razão da droga acabam afetando as famílias e, portanto, afetando o conserto social, dando uma instabilidade social extraordinária. De acordo com Temer, as entidades selecionadas foram pesquisadas para exercerem esta atividade. Eu tenho a convicção de que este momento é um momento importante, porque é a integração do poder público com a sociedade e, no particular, com setores sociais voltados, vocacionados para essa espécie de atividade. Eu verifiquei que houve uma seleção entre 600 e tantas entidades, 460, 470 foram selecionadas, portanto, foram pesquisadas, foram analisadas, foram verificadas para que pudessem desenvolver essa atividade. As comunidades terapêuticas são instituições de acolhimento voluntário de dependentes de substâncias psicoativas de forma independente ao Sistema Único de Saúde. O tratamento dura um ano e pode ser renovado pelo mesmo período até o limite de 60 meses. No entanto, a pessoa que foi acolhida pode interromper o tratamento a qualquer momento. Essas comunidades não podem exigir contrapartidas financeiras dos acolhidos, praticar ou permitir ações de contenção física ou medicamentosa, nem isolar ou restringir a liberdade de seus acolhidos. Além disso, também não é permitida a submissão dessas atividades de forma forçada. Reportagem Cíntia Moreira. Exportações do agro devem atingir US$ 100 bilhões em 2018. Mais informações com o repórter Rafael Costa. Depois de garantirem o superávit brasileiro no ano passado, as exportações do agronegócio devem ter desempenho ainda melhor em 2018. Se em 2017 as exportações somaram US$ 96 bilhões, a previsão para este ano é de que a marca chegue aos US$ 100 bilhões. A estimativa foi divulgada nesta quarta-feira durante a posse do novo presidente da empresa brasileira de pesquisa agropecuária, Sebastião Barbosa. Segundo os dados do Ministério da Agricultura, o desempenho dos produtos vindos do campo é fundamental para a economia brasileira. O ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Blairo Maggi, que estava presente na posse de Sebastião, destacou que tem boas perspectivas para o agronegócio até o final deste ano. O Brasil, este ano, espero eu, como ministro e o presidente da República, Michel Temer, e todos nós do agronegócio, ainda possamos comemorar este ano a meta de US$ 100 bilhões de produtos exportados a partir do campo, a partir das mãos dos agricultores do agronegócio brasileiro. É uma marca que nós perseguimos há anos, estamos muito próximos, já estamos com US$ 98 bilhões de dólares vendidos ao exterior. Durante o discurso, o presidente Michel Temer, que também estava presente no evento, fez questão de lembrar que parte do bom desempenho da economia brasileira durante a sua gestão se deu graças ao agronegócio. O presidente explicou como o setor interferiu no produto interno bruto do país durante seu governo. Quando aqui chegamos, em maio de 2016, o PIB era negativo em 5,9%. Seis, sete meses depois, nós estávamos com um PIB negativo de menos 3,6%, ou seja, avançamos 2,3%. E logo depois, no ano seguinte, avançamos um positivo de um ponto. Portanto, em um ano e meio, nós chegamos a praticamente 6,9% positivos do PIB no nosso país. Com relação ao novo mandatário da Embrapa, Sebastião Barbosa terá como missão dar continuidade à revisão da estrutura e funcionalidade da empresa. O objetivo é aproximar o órgão do setor produtivo. Reportagem Rafael Costa. Sancionada a lei que dispensa autenticação de documento e reconhecimento de firma. E a repórter Cíntia Moreira tem mais detalhes. Nesta semana, foi sancionada a lei que dispensa o cidadão de reconhecer firma e autenticar cópias para lidar com órgãos do governo. O texto, que foi publicado no Diário Oficial da União, também prevê a criação do selo de desburocratização na administração pública e a premiação para órgãos que simplificarem o funcionamento e melhorarem o atendimento à população. De acordo com a nova lei, além de os órgãos públicos de todas as esferas não poderem mais exigir que o cidadão reconheça firma nem faça autenticação de cópia de documento, o texto acaba com a exigência da apresentação da certidão de nascimento do título de eleitor exceto para votar ou registrar candidatura e com a autorização com firma reconhecida para viagem de um menor de idade se os pais estiverem presentes no embarque. Para isto, os órgãos públicos federais, estaduais e municipais deverão seguir algumas medidas. Por exemplo, para que seja dispensado o reconhecimento de firma, o servidor terá que comparar a assinatura do cidadão com a firma que consta no documento de identidade. Já para a dispensa da autenticação de cópia de documento, o servidor vai ter que comparar o original e a cópia. No que se refere à apresentação da certidão de nascimento, ela vai poder ser substituída pela cédula de identidade, pela carteira de trabalho, pelo passaporte, título de eleitor, identidade expedida por Conselho Regional de Fiscalização Profissional, identidade funcional expedida por órgão público ou pelo certificado de prestação ou de isenção do serviço militar. Caso não seja possível fazer a comprovação de regularidade da documentação, a pessoa poderá escrever uma declaração atestando a veracidade das informações. Agora, se a declaração for falsa, haverá sanções administrativas, civis e penais. E os homens também podem desenvolver o câncer de mama. Mais detalhes com o repórter Janari Damascena. Um tipo de câncer dos mais comuns entre as mulheres no mundo e no Brasil é o câncer de mama. Mas você sabia que os homens também podem desenvolver essa doença? Apesar de ser uma situação rara, que representa apenas 1% do total de casos, segundo dados do Instituto Nacional do Câncer, o Inca. Mas, mesmo assim, é preciso que os homens fiquem atentos a qualquer alteração na região, como explica o mastologista Marcelo Belo, do Instituto Nacional do Câncer. O homem não faz prevenção disso, o homem não faz mamografia, o homem não tem porque fazer até para ele é uma doença rara e a mamografia não funciona bem na mama masculina, porque geralmente é uma mama muito pequena. O que acontece é, o homem percebe a alteração, geralmente é o nódulo ou a retração do mamilo, o endurecimento do mamilo, porque a glândula mamária masculina, ela basicamente se concentra atrás do mamilo. E aí, normalmente, quando ele percebe, ele percebe uma alteração próxima ao mamilo ou no mamilo, que é, geralmente, um endurecimento, a saída de secreção, a retração do mamilo. E aí ele vai buscar assistência médica e, às vezes, até demora, porque o homem, às vezes, não acredita que aconteça com ele, porque antes de mama, né? E as pessoas da família de um homem diagnosticado com câncer de mama têm outro ponto importante de se levar em conta. Essa é uma doença que pode ser passada do pai para os filhos. O mastologista Marcelo Belo tem mais detalhes. O câncer de mama em homem, a maioria das vezes, ele vai estar relacionado a uma alteração genética. Isso é uma coisa importante. E teve na família um homem com câncer de mama, tem que ficar atento. A mulher tem que ficar atenta, a filha tem que ficar atenta, porque deve ter uma alteração genética que pode ter sido herdada. Câncer de mama masculino está muito ligado a mutações genéticas, né? A câncer de mama hereditária. Então, as mulheres da família deste homem que teve câncer de mama têm que ficar atentas. Para o homem que percebeu algum tipo de alteração na mama, a recomendação é procurar um médico da especialidade da mastologia ou mesmo da área da ginecomastia. Quanto mais cedo o câncer é descoberto, maiores as chances de cura. Para mais informações, acesse saúde.gov.br barra câncer de mama. Reportagem Janarida Macena. Rio Esportivo. Olá, Adriano Dias. O Adriano, o Cruzeiro sai na frente na disputa pelo título da Copa do Brasil? Conta tudo pra gente, Adriano. Isso mesmo, Cláudio Soares. Bom dia pra você. Bom dia, Vânia. Uma ótima quinta pra quem acompanha o Grande Jornal. O Cruzeiro saiu bem na vantagem diante do Corinthians, jogando no Mineirão. Soube aproveitar que o Corinthians ia ficar todo na retranca e o Cruzeiro teve a responsabilidade de iniciar as jogadas. Tanto é que o Cássio, mais uma vez, fez uma excelente partida. Infelizmente, ele não pôde pegar a cabeçada certeira do Thiago Neves. Um cruzamento perfeito também do Egídio. O Cruzeiro venceu por 1x0 ontem. Foi perfeito. Aproveitou os vacilos da zaga coritiana. O Corinthians ainda ficou com o jogador a menos na reta final do jogo. E a equipe do técnico Mano Menezes sai na frente pra conquistar o sexto título. O Cruzeiro, se isso acontecer, vai ser hegemônico nessa competição. O próximo jogo vai acontecer na próxima quarta-feira, na Arena do Corinthians. O Corinthians aposta e muito na força da sua torcida. Mas é importante lembrar que o Cruzeiro tem um bom desempenho fora de casa. Ele fez isso na Libertadores, diante do Flamengo. Venceu aqui no Maracanã por 2x0. Na Copa do Brasil foi a mesma situação. Bateu o Palmeiras lá em São Paulo. Conseguiu vencer também a equipe do Santos na Vila Belmiro. E perdeu os jogos sempre no Mineirão. Então o Cruzeiro, em partes, conseguiu reverter aquela fama que ele tinha adquirido de ter um péssimo desempenho jogando em casa em competições mata-mata. E agora o Cruzeiro vai ter que manter a sua hegemonia em relação a atuar longe dos seus domínios. E conseguir, enfim, levar o título da Copa do Brasil, que seria de extrema importância pro time do Cruzeiro. Que ficaria até um pouco relaxado no campeonato. Já que o objetivo principal, que era confirmar a presença na Libertadores, está adquirindo. Isso, claro, sem contar a boa grana que o time do Cruzeiro vai ganhar. Já que a Copa do Brasil é o torneio com o maior investimento financeiro aqui organizado pela CBF. Vale até mais que a própria Libertadores, que o Cruzeiro estava disputando há poucos dias. E o Corinthians também. E o Cruzeiro, provavelmente, deve ser totalmente reserva pro jogo com o Vasco da Gama. Esse jogo que acontece no domingo, 4 horas da tarde, em São Januário. Vamos mudar um pouquinho a rota aqui dessa prosa. Vamos falar sobre Fla-Flu, esse jogo que acontece já no sábado, às 4 horas da tarde, no Maracanã. A tendência é que esteja casa cheia, já que é um jogo, um horário bem adequado. Estaremos num feriado, praticamente, já que o feriado é na sexta-feira. Então, a tendência é que o Maracanã esteja cheio. O Fluminense apresenta boas condições, já que está entre os outros melhores colocados. Tem dia pra cima do Flamengo. O Flamengo, que quer encostar no líder Palmeiras de qualquer custo, precisa dos três pontos. E, diante de tudo isso, ingredientes não faltam para um bom confronto que vai acontecer às 4 horas da tarde. Mas o assunto principal no Flamengo não é nada em relação ao Fla-Flu, e sim a venda do Lucas Paquetá. Aliás, o diretor de futebol do Milan, o Leonardo, o brasileiro Leonardo, que foi o terceiro campeão, ele confirmou mesmo a proposta do Milan pro Lucas Paquetá. Os exames deram ok, ele se apresenta à Itália já em janeiro, vai desenvolver o seu futebol, o seu bom futebol, ir lá no futebol italiano, e o Flamengo vai receber parte desse valor já nessa temporada. Ainda é um valor bem pequeno, 5 milhões de euros dos 35 que o Flamengo tem a receber, tende a receber. Esse valor o Flamengo vai receber por completo só daqui a três anos. O time da Itália fez um parcelamento, e o Lucas Paquetá, espero eu, que tenha, consiga encontrar no futebol italiano o amadurecimento no futebolístico, que possa ali render mais convocações para a seleção brasileira, e que ele possa ser um dos nossos representantes nesses eventos que o time do técnico títico vai disputar, né? A Copa América, a Copa do Mundo, se o Brasil realmente se classificar, se a Copa das Confederações, se por acaso o Brasil for campeão da Copa América, que acontece em 2019, e por que não, ele pode até aparecer na lista dos 23 que podem representar o país nas Olimpíadas de Tóquio. Existe também essa condição para o Lucas Paquetá. Vamos mudar um pouquinho também do Flamengo, falar do Fluminense, o Fluminense que fez um relatório sobre os seus jogadores lesionados, principalmente no setor ofensivo, o coordenador médico do clube, o Rodolfo Santos, deu uma coletiva falando sobre essa situação, em relação ao Pedro, que se machucou recentemente, ele vai iniciar já na próxima semana o processo de recuperação do próprio centro de treinamento do Fluminense. Ele passou por cirurgia, agora vai iniciar aquele processo de retornada, né? Tudo indica que ele só deve ter condições totais, 100%, de estar em campo a partir da próxima temporada. Mas, para o alento da torcida tricolor, tem até um relatório que eu estava lendo no site Globosport.com sobre a dupla de ataque que o Fluminense formou após a saída do Pedro, que foi formado pelo Luciano e o Everaldo. Nos últimos 10 gols, nos últimos 13 gols, 10 tiveram a participação desses dois jogadores. Podemos dizer, então, que com esses números, essa dupla supriu a ausência do Pedro, que tornou um grande jogador nessa temporada do Fluminense. Saindo um pouquinho da situação do Flaflor, vamos lá pedir um do Botafogo, que joga na segunda-feira contra o Ceará, às 8 horas, lá no Castelão, em Fortaleza. O técnico Zé Ricardo vai ter algumas novidades. Por exemplo, ele vai ter o retorno do Jean, que se recuperou, e o Luiz Ricardo deve assinar a condição de titular no lugar do Marcinho, que cumpre a suspensão nessa partida. Ele tomou o terceiro cartão amarelo no jogo contra o Vasco da Gama. Não vai ter condições de viajar para o Ceará. E o Vasco da Gama tem ainda todo aquele embrório envolvendo as eleições. Um novo capítulo divulgado ontem é que a desembargadora Marcial Varenga concedeu um efeito suspensivo a liminar que anulava a eleição do Vasco. Ou seja, até o momento, tudo pode acontecer. Aquelas eleições que eu vinha comentando aqui, que poderiam ocorrer em dezembro, elas estão canceladas. Por enquanto, fica a gestão Alexandre Campelo. Vamos ver se vai ter uma nova liminar, suspendendo essa outra liminar, e por aí vai. E essa novela envolvendo as questões jurídicas do Vasco da Gama... E a coisa complicou para o Vasco, hein? Complicou bem mesmo, meu caro Claudio Soares. Saindo um pouquinho de futebol, vamos falar de vôlei, que infelizmente não deu para as nossas meninas. A seleção do técnico José Roberto Imbarans foi eliminada do Mundial lá do Japão. Foi derrotada pelas donas de casa facilmente, o 3x7x0. Então, o Brasil adia por mais quatro anos o sonho do inédito título mundial de vôlei feminino. E com essas informações, eu encerro minha participação por aqui. Amanhã eu volto com outros destaques esportivos. Até lá. Até amanhã, Adriano Dias. Até amanhã, Adriano. No Rio de Janeiro, 11 horas e 57 minutos. Grande Jornal Rio Notícias. E estes foram os destaques de hoje. Recursos da saúde para a zona oeste do Rio vão cair mais de 30% na área de atenção primária. E NSS Digital deixa de cumprir tempo estimado para a liberação de aposentadorias no Rio de Janeiro. Supremo Tribunal Federal confirma a estabilidade para trabalhadoras gestantes. Prazo para emendas do orçamento do ano que vem pode ser adiado para novembro. Novo presidente do México vai convocar 50 mil novos agentes para a segurança pública. Países do G24 perdem as grandes economias que parem com a guerra comercial. Grande Jornal Rio Notícias. A apresentação Cláudio Soares. Ivânia Barbosa. Reportagem Cíntia Moreira. Rafael Costa. Janarida Macina. Redação Adriano Dias. Bruna Moura. E Jade Marinho. Na técnica Clévia Ferreira. Coordenação de jornalismo Lohane Alvim. E você pode conferir o Grande Jornal Rio Notícias de hoje no canal da Rádio Rio de Janeiro no YouTube. E sigam ouvindo a nossa programação. A seguir você acompanha o programa Despertar Espírita. Grande Jornal Rio Notícias. Jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de Qualidade. E aí E aí E aí E aí E aí